chupa ronda chupa bem galera tô aqui no na avenida Barão de Limeira região das bocas das motos e indo fazer a revisão dos mil lá no interior de São Paulo na cidade de Taubaté devo chegar com mil e vinte mil e trinta quilômetros tolerância de 100 km né vou lá porque estou fazendo fazer uma entrevista de emprego vaga de motorista né lá na cidade de Campos do Jordão espero que dê certo porque eu tô desempregado e quem souber de alguma coisa aí ó só dá um toque aqui no canal Bike Moto Brasil beleza galera um abraço até mais bora interior de São Paulo bora pegar rodovia Dutra valeu e aí e aí e aí caminhão atravessando a pista e fez um L batendo no guardrail e a pista central da rodovia Dutra toda parada e vai levar horas pro guincho chegar aqui já era ó vai ficar horas aí ó rodovia Dutra acidente aqui na pista central sentido capital aqui é o final da rodovia Fernão Dias hoje dia 30 de maio 2022 olha o que o acidente com o caminhão fez aqui ó vai levar horas pra tirar aquele caminhão da pista e aí e aí Vamos lá. 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 Uma vergonha no quilômetro.